Você já saiu da cozinha achando que tinha apagado fogo? Então preste atenção no que vai assistir agora. Pra você ter uma ideia do perigo que pode ser uma simples panela no fogo, a Elvira vai contar o drama que ela viveu há duas semanas. Você estava fazendo bolinho de chuva? Como é que tudo aconteceu? Pois é, Patrícia, eu estava fazendo bolinho de chuva, eu saí, pensei que tinha desligado o fogo, porque estava no fogo baixo. Eu provavelmente deixei no fogo alto. No desespero começou aquela fumaceira, graças a Deus minha filha estava em casa, e ela falou, mãe, olha a fumaça. Eu vim correndo pra cá. O que eu fiz? Eu peguei a panela, porque ela estava em chamas, peguei a panela, pegando fogo caía as chamas no chão. A sua ideia foi levar pro tanque? Então, a ideia foi levar pro tanque pra poder apagar, né? E ficava caindo as chamas. E eu, no desespero, eu trouxe aqui, e joguei aqui. Só que Patrícia estava cheia de roupa pra lavar, então me deu desespero. O que eu fiz? Eu vim pra cá, as chamas já estavam aqui na torneira, eu pensei que se abrisse a torneira, fosse apagar. Na hora que eu abri, deu um estouro e as chamas foram até o teto. Nós conversamos com o Sargento Teixeira, do Corpo de Bombeiros Santos Centro, que orienta. Princípios de incêndio, a gente tem que sempre atuar procurando identificar qual é a classe de incêndio, qual o material que está queimando. Identificado esse material, no caso das pessoas que moram em condomínios, prédios residenciais, ou trabalham no comércio, elas podem buscar os extintores que estão mais próximos, que seriam o classe A, B ou C, identificado a classe de incêndio, e iniciar o combate a esse princípio de incêndio. Caso não haja resultado nesse combate ao princípio de incêndio, já inicia o contato imediato através do 9-3 com o Corpo de Bombeiros. E ensina a usar o extintor. Aqui nós temos dois extintores, um é de água pressurizada e o outro é de pó químico seco. O de água pressurizada é recomendado para materiais sólidos. Todos os materiais sólidos, eles são combatidos com esse extintor. Então, no caso, madeira, papel, plástico, tecido, a gente combate com extintor de água. No caso dessa senhora que teve fogo na panela, seria o de pó químico seco, que ele é recomendado para as classes B e C. Então, é tanto para materiais elétricos energizados, como para líquidos inflamáveis. Como que a gente deve utilizar? O extintor, ele vai estar muitas vezes fixado nos seus cabides, pendurados nas paredes, ou entrepés no chão. A pessoa retira o extintor, transporta ele até próximo desse local que está pegando fogo, faz a retirada do lacre e trava do gatilho. Mostra para a gente, só um minutinho. É isso. Faço a retirada, quebro o lacre dessa maneira, e depois retiro o pino de trava do gatilho. Após isso, eu direciono a mangueira em direção à base do fogo e aciono o gatilho. É assim que é o funcionamento do extintor. E atenção, em casos de incêndio com óleo, nunca jogue água para tentar apagar o fogo. A água é principalmente, nunca, no caso de líquido inflamável, líquido inflamável, tá? A água não é recomendada. A água é principalmente, nunca, no caso de líquido inflamável, tá? A água é principalmente, nunca, no caso de líquido inflamável, tá?